Vou modificar meu modo de vida Não aguento mais falar em comida Preciso urgentemente 10 quilos perder Pra conquistar você e não te perder Vou tentar um novo regime E espaguete apolonhês é um crime Só natural, vou sobreviver de amor Seja lá como for Comer todo dia Sanduíche de coração Sanduíche 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 de coração Vou modificar meu modo de vida Não aguento mais falar em comida Preciso urgentemente 10 quilos perder Pra conquistar você e não te perder Vou tentar um novo regime E espaguete apolonhês é um crime Só natural, vou sobreviver de amor Seja lá como for Comer todo dia Sanduíche de coração Sanduíche de coração Sanduíche de coração Oh, 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 oh Uma poção de carinho Uma salada de capuré Um pão com beijo menina Um doce abraço de sobremesa Limpei a mesa Sanduíche de coração Sanduíche, sanduíche Sanduíche de coração Sanduíche de coração Sanduíche, sanduíche Sanduíche de coração Sado e chanto e choração Sado e chanto e choração Sado e chanto e choração Abertura